Hoje a alvinegra é foda, é tradição, não é moda Quem disse que acabou, eu digo nada mudou Hoje a alvinegra é foda, é tradição, não é moda Quem disse que acabou, eu digo nada mudou Hoje a alvinegra é foda, é tradição, não é moda Quem disse que acabou, eu digo nada mudou Oh, 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 oh Oh, 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 oh